Olá pessoal, tudo bom com vocês? Maravilha! Estamos aqui para mais uma simpatia de hoje, simpatia do café Yuri On. Bom, quer saber como essa simpatia funciona? Eu vou te explicar já já, mas faz o seguinte, aciona o sininho, se inscreva no meu canal e caso você goste desse vídeo, dê um joinha. Combinado? Então vamos lá. O que a gente vai precisar dessa simpatia? Pessoal, a gente vai precisar de um copo com água, esse copo tem que ser de vidro, não pode ser de plástico, tem que ser de vidro. Vamos precisar de café, qualquer café, não importa a marca. Vamos precisar de um limão. Vamos precisar de papel, um pedaço de papel em branco, caneta e uma colher. Como é que a gente vai fazer essa simpatia? A gente vai fazer da seguinte forma, aqui, porque essa simpatia, pessoal, é para poder afastar. Se o seu amor está com alguém, se o seu amor foi embora, está com outra pessoa, está com um amante, essa simpatia é para separar eles dois e, óbvio, trazer ele para você. Então a gente vai separar os dois e vai trazer ele para você. O que a gente vai fazer? De um lado, a gente vai escrever o nome do seu amor, o nome completo da transnascimento. Do outro lado, a gente vai escrever o nome da pessoa que está com ele. Se você não sabe o nome da pessoa, você vai escrever aqui, amante. Amante, simplesmente você escreve amante. E direciona o seu pensamento a essa pessoa. Poxa, mas eu nunca vi essa pessoa, não tem problema. Direciona o seu pensamento a essa pessoa que a espiritualidade, ela se encarrega do restante. Por isso que a gente, quando vai fazer uma simpatia, a gente tem que estar de bem, a gente tem que estar legal, tem que estar concentrado e com muito respeito à espiritualidade, porque a espiritualidade, nesse momento, ela vai fazer de tudo para poder ajudar a gente. Então, você escreveu o amante, concentrou nessa pessoa e agora o que você vai fazer? Você vai pegar e vai rasgar esse papel. Você vai dizer assim, eu rasgo esse relacionamento de vocês dois, eu corto esse relacionamento de vocês dois, para que vocês nunca mais consigam estar junto, para que vocês nunca mais consigam ter nenhum tipo de contato. E jogamos aqui dentro. Vamos ir e vamos pegar três colheres de café. Três colheres. E vamos ir com o nosso limão e vamos espremendo. Tudo isso com muita fé, pessoal. Pensando que essa pessoa está saindo da vida dele, pensando que essa pessoa está indo embora, encher as paciências de outra pessoa, que ela arrume outra pessoa, ela ou ele, essa simpatia serve para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher. que ela ou ele arrume outra pessoa, mas que esqueça seu amor, que não venha mais interromper vocês dois, que não venha mais, vamos colocar o limão inteiro, tá, pessoal? O limãozinho inteiro. E agora, pessoal, a gente vai pegar isso daqui e vamos colocar em um canto da sua casa, pode ser em cima da geladeira, pode ser em cima da mesa, debaixo da mesa, dentro do armário, se quiser colocar em um lugar escondidinho para ninguém ver, pode ser também, não tem problema. O que a gente vai fazer? A gente vai esperar essa borra de café descer. Não vamos mexer com a colher nem nada, é só colocar aqui, tá? E vamos deixar essa borra descer. Ela vai descer todinha para baixo. Quando ela descer, não tendo tempo estipulado, tá? Pode ser uma hora, duas horas, três horas. descer, o que você vai pegar? Você vai jogar todo esse conteúdo dentro da privada do banheiro e vai dizer, da mesma forma que esse conteúdo está indo embora, tá, força abaixo, eu quero que você vá também, força abaixo, que você vá para aquele lugar, tá, e que esqueça, meu amor, que esqueça a pessoa, a pessoa que está comigo, e que você arrume uma outra pessoa, mas saia da minha vida e da vida do meu amor e dá descarga, dá descarga, dá descarga para ir embora. Tá? Feito isso, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pedaço de pano, tá, um pedaço de pano grande, pode ser um pedaço de camiseta, um pedaço de calça, o que você importa. Mas tomando muito cuidado com essa parte. Vamos enrolar esse copo, tá, nesse pano, tá, e vamos colocar no chão, lá no seu quintal, onde você achar melhor, e vamos quebrar esse copo. E você vai dizer, da mesma forma que eu estou quebrando esse copo, da mesma forma que eu estou estraçalhando esse copo, da mesma forma que esse copo não presta mais, você também não presta mais para o meu amor. Eu quero o amor de vocês dois, eu estraçalho o amor de vocês dois. E que você vá para aquele lugar, e aí você coloca toda a sua raiva, todo o seu rancor, toda a sua braveza, coloca quebrando esse copo. Só muito cuidado para não se machucar. Então, toma muito cuidado quando você enrolar esse copo nesse pano, tá, e você vai dizendo isso e vai quebrando. Feito isso, quebrou, você vai em qualquer lixão, em qualquer lugar que tenha lixo, seja caçamba, seja um lugar de lixo, e joga tudo fora, tá, e junto também você está jogando essa pessoa fora, para que ela assuma da vida de vocês, tá. Assim que essa simpatia for concluída, essa pessoa já sai da vida dele ou dela e já volta para você, tá, isso é automático. Jogou, acabou, jogou fora lá no chão, já rapidinho, seu WhatsApp vai estar tocando, seu telefone vai estar tocando, e essa pessoa já vai ter voltado para você. Pessoal, simpatia forte, simpatia poderosa, tenho certeza que se você fizer com muito amor, muito, muito, se você fizer com muito amor, com muito respeito, tenho certeza que a espiritualidade vai aceitar o seu pedido e vai trazer o seu amor de volta e vai afastar essa pessoa da vida de vocês. Tá. Então, essa era a simpatia de hoje, tá, espero que vocês gostem, espero que dê certo, caso você não consiga fazer essa simpatia por qualquer motivo, entre em contato comigo nesse WhatsApp que está passando aqui agora, tá, em algum lugar aqui vai estar meu WhatsApp, entre em contato comigo que eu vou fazer uma consulta para você, e vou ver o que é necessário para você, vou ver por que a simpatia não deu certo, e vou falar para você o que a gente vai estar fazendo, se precisa fazer simpatia, orações, trabalhos, aberturas de caminho, enfim, a gente vai ver o que é necessário para poder estar te ajudando. Tá bom, pessoal? Essa era a simpatia de hoje, faça com muito amor, com muito respeito e espiritualidade e eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Um abraço, tudo de bom e tchau, tchau!